E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Tô cabelada aí, como tu tá vendo, né? Esse é o quinto vídeo que eu tô gravando hoje. Vamos que vamos, que ainda falta dois. Vamos, ou faz tempo que nós fazemos reação de compilada, hein? Estou com saudade, separei dois aqui, porque faz tempo. Centro das batalhas, a geração, não, a atual geração amassando. 9 minutos e 12, eu tenho um fio de bateria, então hoje não vai ter falação pra alegria de uns e tristeza de outros. Vamos direto pro vídeo de reação. Deixa eu voltar aqui, que eu tava conferindo, porque depois eu me embanando no que eu fiz. Esse tempo atrás aí eu confundi o título de um com o vídeo do... Ai, virou uma bagunça, gente. Eu gosto que vocês não deixem passar nada, vocês são espertos. Vocês pegaram na hora, hein? Você confundiu tal coisa. Eu falei, eu bem aqui. Eu falei, eu sei, eu sei que eu confundi, embananei tudo, gente. Vamos lá. E play! Salve, rapaziada. Estão bem? Esse vídeo aqui é um vídeo pegando só o rima que aconteceu essa semana. Que a semana rolou muita coisa boa. Rolou a aldeia de dupla no formato da Norte. Rolou o Norte também, que teve muita rima da hora. E é isso, espero que vocês curtam o vídeo. E lembrando que a gente posta aqui dia sim, dia não. Geralmente dias nos e-mails, pra vocês almoçarem e assistirem os vídeos. É nóis, rapaziada. Também tem nosso Instagram, que é rouba assim nas batalhas. Eu posso todo dia. Se você quiser dar uma conferida, segue a gente lá. E é nóis. Tamo junto e bora pro vídeo que tá maneirão. Rapaziada que não tem batalha na nossa cidade e tem a fim de rimar ou começar a aprender, cola no nosso Discord, que lá tá rolando a rima 24 horas. Se você trocar uma ideia, conversar sobre batalhas, qualquer outra parada, também tem a escola de bate-papo. É nóis, bora pro vídeo que tá maneirão. Aprende. Hoje eu vou dar tanta bala no pleno da grande Seatão Cosme e Daminhão. Uou! Ok, só que nessa daí você errou. Hoje eu vou te dar tanta bala que seu vulgo vai ser Benson. Veio lá do apenas um show. Uou! Tem nota de seu maneco. Camarada, eu vou fazendo, deixa eu interpretar. Cê tem uma carta, eu te mando ao contrário. É uma carta na manga. Não é carta, e nem manga. O parceirinho sabe que é... Até porque um volta sem a cabeça e o outro sem a perna. E até porque, meu mano, eu posso te perguntar, quando esses dois vão ser quem vai querer enterrar. Eu acho que isso aqui já foi enterrado, e aquele ali eu nem preciso perguntar. Porque agora eu vou rimar com argumentos, a cara dele é pra dentro, minha missão é retirar. A gente vai retirar, respirar e atirar, deixa o corpo gritar. Tá tranquilo, meu Manu, aqui não vai ter ladarinha. Vou matar o tomarão, vou fazer ele virar sardinha. Se que a fala do Johnny, vai arrancar seu sangue. Porque você tá batendo de frente com o rei do tanque. E fala tudo em você, tá fazendo tudo na hora. Isso daqui é pro Stalin, viu? E o doa minha marca já vai embora. É melhor você sair daqui, porque hoje é a segunda. Esse doa é um chute na cara e ele é chupendo a bunda. Ele falou que ia colocar minha cara pra fora. Ele que falou. Como você vai fazer isso, mano? Deus que loucou. Ele tá no mundo. Quem te mata sou eu. Primeiro foi o rei do tanque, agora tem o assassino do poliseu. Vaneirinho, vaneirinho, vaneirinho. Eu vou fazer o suporte pra você em Serra Maneiro. Vou provar pra geral que o moleque daqui é artilheiro. Porque você sabe, mano, que eu fui lá do Rio de Janeiro. E hoje eu acabo com o tiguel da mano passando e foi aqui. É isso que o Johnny não entendeu. Você se fudeu. O Johnny não conheceu, ele que é o pumbarão. Mas tem que ter mais dente, sou eu. Não, não. Não sou depotente. Muito menos mano prepotente. Calma aqui aí, tá bom no dente. A língua quando eu falo você sabe. Mistalha é minha mais, minha vertente. Então eu vou seguindo. Porque você acha que é tudo isso mais ao máximo, mesmo sendo minha namorada. Isso não foi aplauso lá de fora, não. Apagou a sua luz. Apagada. Vai ficar no Rio. Vai ficar no Rio. Tem mais foi o otário, falou Bolsonaro. Mas acho que o mano mesmo se pá nem viu. Vai ficar no Rio. Vai ficar no Rio. Eu cheguei e rimei o dobro. Não ficou bonita nem ozão nesse reboco. Não jurei iluminador, cara. Ele é natural. É, ele é linda natural mesmo. Falei pra ganhar a batalha. Foda-se. Ela é linda mesmo. Família. Pra tentar ganhar. Pra tentar ganhar. Pra tentar ganhar. Tentar, porque tô aprendendo. Ah, bom, ah, bom. Não ganhou ainda. Você tá certa. Mãos pra quem gostou. Eu tô errada. Família, calma, calma, calma. Pera aí, pera aí. Família, vota todo mundo nessa porra. Agora pé de mão. Todo mundo, caralho. Tu botou duas correntes e falou. Olha, mamãe, tô chavão. Não, não, não. Mamãe, não tô chavão. Conquistei com o meu caralho. Foda-se tua opinião. Foda-se tua opinião. Tá ligado? Quem erra é ser humano. Conquistei com o meu caralho. Vou ter que te mostrar agora aqui na trocação. Puro suco. Por isso que eu tenho molho e já sigo firmão. E aí? Que da hora que cê tem o molho. Mas você vai dançar feito um pipolho. Porque na verdade cê tá desviando. E eu faço essa ponte. Coloca e recolho de fato. Essa rima assassino. Vou fazendo isso, sabe, mano? Agora aqui se endireita. Eric já cansa e fodeu. Não adianta ter o molho se não sabe da receita. Não adianta ter o molho se não sabe da receita. Desculpa, esse é problema, mas você sabe que esse que é o extrema. Não precisa mentirando as vidas alheias. Nini, Nicole, esse bom é mole por isso. Que no final de tudo usou falso ali. Chama a Nini e chama a Nicole. Que qualquer do lado do banco chega no meio de Tino ali. Porque é bem tão zoado. Toda segue junto porque o papo é adentrado. Agora você vê qualquer afim tão arrombado. Meu filho apanhou, volta pra casa e se tranca no quarto. E uma hora sem falar dos outros. Tal hora sem audaz e tá aí em cima do muro. Você ser mulher, tudo bem. Borboleta é pronome feminino e mudar o futuro. Eu mudo a minha nação. Quero que se foda se eu sou um homem. Eu sou a bensonificação da minha fome. Só que quando o demônio entra aí no microfone. É um megafone entre as linhas que você não se escuta. Você não tá rimando comigo. Tá filosofando. Mina, tá maluca. Quem tá te escutando? E eu também não, mas entendi o que cê falou. Agora me entrega a base aqui. Me sonega o imposto que cê não entregou. Eu faço um flow. Até ela grita, mas quem não gritou. É foda de entender o Liovi. Não é alter ego. Liovi se matou. Vinícius aqui. E mano por mim. E mano a Lili. E mano a MCs. Cê quer ir pra arena do flow. A arena de tudo. E não quero te ouvir. Eu vencero. Eu vencero. Eu tenho argumento. Me fala, irmão. Já que o Johnny ficou com medinho de mim. Vou tá tendo um bichinho de mação. Já você é cumprido. Eu vou brincar. Que cê vai perder pra mim tá certo. Faz assim. Seja logo inteligente. Hoje eu tô presente. E tem que falar. Falar na minha frente. Porque sabe que com o Johnny você não se mete. Deixa de ser pão no cru. Pão no cru de falar na internet. Fala na internet. Que eu tava na batalha. Cê que não tava por isso. Cê se abacalha. Cê quer que eu fale alguma coisa na sua cara. Então olha pra mim agora. E não se compara. Eu sei o que aconteceu semana passada. Se cê não sabe mesmo. Eu falo aqui pra tu. Johnny. Cê tava insegundo. Mas ficou com medo de tomar um pão. E puxou. Vai tomar no cu. Tá bom? Não. Tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Eu não vou ter presente. E agora puxa o gatilho. Vou ter essa joelha do Nilo. A diferença do Johnny pra quem é que você chora. Mike, seu filho! Diferentemente, bagulho para a gurinha, hein? Meu campeão! É, gurinha de próxima fase. Pato grande, putado. Cê tá bom? Fila, pavê. Eu tô chorando de rir. Eu achei demais com isso aqui. Vamos ver. Eu sei, tio, velho. Ele mandou um áudio falando assim. Caralho, irmão. Eu acordei, mano. Senti uma vibração muito boa, mano. Uma energia. Uma certeza que, tipo, cara... Agora assista o próximo vídeo. Desce no cano do Mário. Esses dois emissos são um puto otário. Otário, 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 otário. Otário! Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você não gostou por algum motivo, deixe aí embaixo. Que a gente sempre dá uma olhada nos comentários. Nossa, o guri. O guri, o guri. E dá aquele salve de novo que tem no nosso Instagram. E que a gente posta aqui de assim de anão. O guri falou, ainda virou e falou. É nóis. Velho pelo apoio de sempre. E tamo juntas. Até depois o momento de novo, que vai tá muito maneiro. É nóis. Que ganhou ainda. Au! Acabou. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram. Agridoça, Jardine, Indy, Unsul.